Você reunir governador, é desespero ou é obrigação de governar? É paciência. Desespero é da oposição dizer que uma reunião do presidente da república com governadores que querem estabelecer um diálogo continuado, é desespero? É claro que os estados estão em situação de dificuldade. Todo o Brasil sabe. E é pelo diálogo que você pode encontrar caminhos, mantendo o equilíbrio fiscal, mas mantendo os estados ouvidos com as suas reivindicações consideradas e naquilo que for possível atendidas. É o estabelecimento de um critério, de um tipo, de um modelo de governo. O Michel Temer é um político experimentado com larga experiência no Congresso Nacional, com grandes afinidades com a classe política e exercita isso o tempo todo. O que ele fez foi uma reunião com governadores, que é a obrigação dele, e fazendo aquilo que é a obrigação dele e que é a tendência natural dele estabelecer pela via do diálogo a solução para os problemas do país. E os problemas do país passam pela solução dos estados. Música Música Legenda Adriana Zanotto